Música Para receber o primeiro prêmio de 70 mil reais, além do contrato para a elaboração do projeto executivo, a responsável técnica pela equipe inscrita sobre o número 236 de São Paulo, capital, arquiteta e urbanista, Thais Cristina da Silva. Gostaria de falar que eu estou muito feliz por estar aqui hoje representando os meus colegas de equipe. Obrigada, gente. Participar de concurso é sempre desafiador, né? Mas quando a gente entra, a gente sempre entra querendo fazer o melhor e se dedica a isso integralmente. A gente só consegue pensar nisso, vira uma coisa... Então, quando a gente entra, a gente entra pensando nisso. Em estudar, em se dedicar, buscar o melhor, buscar referências, trabalhar sempre com uma equipe, onde cada um com a sua característica diferente, faz com que o projeto cresça, avance e apresentar aquilo que a gente de fato acredita. Eu acho que além disso, de certa forma, é de contratação democrática, né? Onde escritórios jovens como a gente têm a oportunidade de apresentar um trabalho junto com outros escritórios mais experientes também. Construir em Brasília é um grande desafio. E acho que desde as primeiras conversas, a gente tinha esse entendimento de que Brasília não precisava de um monumento. Precisava de um edifício preciso, correto, que desenhasse, que procurasse estabelecer uma relação com a cidade franca, clara. Apesar de parecer um edifício único, a gente tem uma autonomia entre as duas partes, né? São duas entidades lado a lado e que são divididas nesse prédio e que funcionam de forma muito autônoma. Nisso, o edital, ele foi muito preciso. Ele trouxe informações bem relevantes e muito determinantes para que pudéssemos organizar o projeto. A parte técnica do edifício, ele é simplesmente uma laje corporativa onde você tem esse espaço, né? Da forma que as duas instituições quiserem se organizar dentro desse espaço, elas podem se organizar porque elas não têm interferências ali dentro. E ao mesmo tempo a gente colocou toda essa parte de serviço, de infraestrutura, circulações, numa barra onde ela serviria como apoio também de um lado para essa laje aberta das instituições. Então, as duas instituições foram colocadas lado a lado, de uma forma muito equilibrada e voltada para uma praça. Essa praça é onde estão todos os programas, enfim, coletivos. É onde a gente imagina, apesar do edifício ser uma clara seção entre as duas instituições, elas têm infraestruturas independentes em todos os aspectos. Essa praça é onde a gente acha que é o ponto adequado para que os debates informais aconteçam, onde os encontros eventuais também, enfim, aconteçam de forma espontânea. Eu acho que assim que nós vemos esse edifício em funcionamento, se a gente perceber que em um determinado momento as pessoas desceram das duas instituições, uma outra de um edifício vizinho foi até a praça e esse encontro acontecer, acho que teremos atingido o objetivo. É o projeto mais importante das duas equipes, isso sem dúvida, então agora aquilo que a gente fala é trabalhar muito para que construam da melhor forma esse edifício e que realmente traga muito orgulho, assim, para todos os arquitetos, né, para, enfim, que tenha um edifício à altura aqui no Brasil.